O Superior Tribunal de Justiça decidiu que um título protestado em cartório pode ser suspenso na justiça se o devedor apresentar garantias. Kátia Gomes tem os detalhes. De acordo com a decisão do STJ, um juiz pode determinar que um protesto em cartório seja suspenso caso o devedor vá à justiça, apresentando alguma coisa como garantia de pagamento a quem precisa receber. Essa garantia deverá ter o valor da dívida. Um automóvel é um bem material que pode ser dado como garantia. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do processo, lembrou que essa medida está prevista no Código de Processo Civil e que ela pode evitar atraso na decisão do juiz. Mas o ministro lembrou que se o juiz decidir suspender a cobrança sem que o devedor apresente uma garantia, ele vai precisar justificar o motivo. A decisão do STJ servirá de base para os tribunais de todo o país quando julgarem esse tipo de caso.